Salute, eu tenho a gachaminha! Série muito nova, série autística. Não, sim, todos os jogos do centro. Mas no Minecraft é Shift, cara. Eu jogo Minecraft há 15 anos e não... Agora tá aqui na entrada, já estão ficando bagunça, então eu não sei muito como vai ser essa doideira. Espero que esteja tudo bem. Meu Deus, tem o programa 1.16 aqui. Tem a Ruiva, tem o Welcome, o Elf, o Vinnie Baume, mais uma galerinha aí. Glittertie... No Minecraft era WW, não tinha nem Shift nem Ctrl antes, era WW. O computador aqui já pulando, correndo, tudo ficando com fome. A Muffin também tá aí. É que essa é a dança da Muffin, senão ela tá parada, infelizmente. Dracos também tá aí. Então a ideia vai ser basicamente a seguinte. A gente vai ter magia e vai ter tecnologia. E cada uma delas tem um mod principal. E lá vai ele, subindo. O Wars, que vocês conhecem de magia. E do outro lado é o Create. Como que é aí em cima? A gente vai ter que escolher um dos dois. Ou o Create ou o Wars. Beleza? E... Eu ia bater nele, eu ia bater errado. Au! Au! Depende de qual dos modos você escolher, você vai levar uma linha aqui dentro da gameplay, certo? Ó, é só olhar pra cima que você se acha. A pessoa que tiver o Wars não vai poder usar o Create, quem tiver o Create não vai poder usar o Wars. Então você vai ter que escolher qual que vai ser a tua vibe. Consequentemente também, isso vai acabar influenciando, sei lá, nas suas construções e tal, né? E no teu convívio com a galera aqui. Então tipo, eu posso escolher o Wars e acabar virando uma parceria com algum deles que tá com o Create pra gente poder desenvolver lado a lado ali, né? Eu tenho a possibilidade de trocar de mod, se eu quiser. A Muffin conseguiu falar com nós? Mas daí, por exemplo, se eu peguei o Create e desisti, eu simplesmente vou ter que tirar tudo que eu fiz do Create e... Pra poder fazer as coisas do Wars. Basicamente isso. Nem isso. Obrigada. Será que tá vivo? Olha isso, cara. Começo de sério é muito louco, velho. Você quer ler o que tá aqui no barrilzinho pra nós, por favor? Bora, vai lá. A tecnologia e a magia nos trouxeram uma vida muito confortável e evitou pragas, acidentes, praticamente erradicando a morte da nossa sociedade. Mas parece que a morte sempre encontra um jeito. O que antes era paz e prosperidade agora virou um apocalipse de horrores e desespero. As chances de sobreviver são zero. É questão de tempo. Eu gostaria de poder voltar no tempo e avisá-los que nunca usem magia e tecnologia juntos. Agora a questão, a gente vai usar magia ou a gente vai usar tecnologia? Eu tô querendo usar magia, hein? A gente tem que entrar em um consenso aqui? Como é aí? Repete aí quem falou da magia, hein? Ô, 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 fica quieta aí. Calma aí, calma lá, calma lá. Me segura, me segura. Calma aí, calma aí. Me segura. Não, 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 não. Aqui, ó. Tá, mas tem jeito que... Vamos usar magia, então. Ah, mas eu gosto de tecnologia. Eu também. Ah, a Li falava que não podia usar junto, mas separado talvez não tenha problema. É, talvez com um bloquinho de distância. Então é magia ou tecnologia, uau. Mas a gente vai ter que se separar? Olha, eu acho que é muito mais simples do que a gente tá imaginando. É só cada um não misturar as coisas e vai dar tudo certo. E a distância, eu acho que é relativo. É só a gente não misturar mesmo. Misturar é colocar tudo junto num pote e bater, né? Eu acho que é isso que a gente não pode fazer. Valeu, Chile. Hablou e não hablou nada. Ah, vamos separar, pegar um pouco de recurso e depois daqui a uns dias a gente volta aqui e aí vai discutindo mais sobre as coisas. Pode ser? Pode ser. Aí o que cada um encontrar, relata e vai seguindo. Afinal, a gente não vai conseguir avançar muito da noite pro dia em nenhum dos dois, né? Exato. A gente tem um tempinho ainda. A prioridade agora é não morrer de fome, eu acho. E já tá de noite. Já tá de noite. Vambora, vambora, vambora. Vambora ou vambor, quer dizer? Vambora a gente tá de noite e vamo embora pra morrer. Vambora pra morrer. Cadê o Sona? Pra que lado, Sona? Escolhe, vai. Rápido. Speed run, Jack. Speed run. Vai, vai, vai. Vambora. Corra pras colinas. Só fiquei eu aqui. Vocês vão fazer duplinha isso aí? Coitada. Meu Deus, eu estava mutado? Ai, eu não ouviu. Ele dando as opiniões ali mutado. Que isso, cara? Eu tava o tempo todo mutado. Deu altas ideias e ninguém ouviu. Então, galera, vai dar uma merda. Tipo, eu não quero ficar sozinha aqui no começo porque... Mano, nós vamos morrer. Já tá de noite. Oh, meu Deus. Caiu rápido as árvores aqui. Ah, aqui a física funciona, moço. Oh, tem esse mod, então. Tá, bora fazer o seguinte. Eu vou fazer uma crafting table, todo mundo usar mesmo. Aí a gente minera. Pode ser, pode ser. Pode lançar. Olha só, galera. Se eu apertar o J, dá pra saber onde que todo mundo foi parar, ó. É, eu tô por aqui. Lá tá o Elf e a do Likertai. Nossa, já tem Phantom. Ué, tem Phantom? Eita. É, porque a gente fez o teste do Sever ontem, né? Por onde que dá pra minera? Eu quero catar umas pedras. Assim, eu sei que o Draco já conseguiu uns ferros ali na boa, mas... Sério? Oi, Elfo. É, rapaz. Oi, tudo bem, Elfo? Olá. Oi. Então, ah... Eu quero pedra só, na verdade. Ah, foi só. Pedra? Peraí. Pronto, quebre aí. Não! Tô brincando. Meu Deus. Olá. Aqui, Top Horus. Tome. Porque o B era a mochila no Vault Hunter, galera. O que eu vou errar de mão nisso aqui não tá na história. Obrigado. Vai pra lá, você... Ô, Rolé. Eu não sei se ficar aqui no spawn vai gerar muito minério. Porque eu acho que... É verdade. Eu achei o urso matando já, velho. Meu povo tá se matando já, velho. A Papi já matou o Elfo. Sério? Que isso. Porra, eu maté aqui. É. Tá, eu vou ir cavando aqui um pouco pra baixo, tá? Passa embora, Pokeruto. Fique milionário. Beleza. Cara, que desgraça esse fant... Sá... Jazara? Jazara? Eu? É, então assim, eu acho uma caverna. Meu Deus, moço. Se entrar lá, você morre. Você tá aqui sem comida, hein? É, sem comida e sem... Não, eu tenho comida. Eu tenho, sei lá... Eu tenho um bagulhinho de comida só, mas assim... Meu, olha, lutando de mob. É um só, então um. Nada garantido, né? Eita. Ô, mas... Ô, olha aqui, olha aqui. É grande? Deixa eu ver. Ô, maga! Nossa, tem... NÃO! Jesus, NÃO! Eu vou salvar ela. Eu vou morrer! Eu não tô nem com espada. Ah, galera. Não, 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 não. Beleza. Joga bloco. Tá. Meu Deus. Olha atrás de... Meu Deus, desculpa. Tá, não, relaxa, relaxa, ó. Ô, Drax, você deve ter mais tocha. Foca em iluminar. Ilumina aqui a área ao redor. Eu não, eu não sou doido. A gente tá no canto alto, os bichos não vão pegar a gente. Só se a gente... Ah, inclusive tem que... Dá uma fuga, porque se aparecer um esqueleto é... Fim de vida. Eu já levei um arco de esqueleto aqui. Agora colocou na cabeça. Ah, é o Creeper! É, agora sim, nós vamos já mais pra cima. Ô, maga. Cuidado. Tem outro esqueleto ali em cima. Nossa, eu não vou bobear muito aqui não. É melhor a gente sair daqui. A gente tem que sair daqui, só que não tem um bloco. Eu joguei bloco pra ti, moça. Aí eu vou... Tá, tá. Oh, maga. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Beleza. Então é melhor. Bora! Tá, ahn... Corre! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o Creeper! Tá, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Rápido. Tá salvo. Oxi! Ô, pior que tinha um monte de ferro ali na frente que a gente já saiu. Não, a ideia é quanto... Quisera te arriscar? A ideia é o seguinte. Ahn... Você tem ferro, Drax? Eu? Ah, eu tenho quatro. Tem quatro? Ah, dá pra fazer escudo, né? Colto um escudo pra cada, exato. É, boa, moço. Eu! Puxei tudo, sorry. Oh, não, ela vai roubar tudo agora. Vou fugir. Ela vai fazer três escudos pra ela. Você vai fugir, mas se você fugir tem chance de ou só você sobreviver ou ninguém daqui sair vivo. Oh, eu tenho um ferro também. Então... Beleza. Tá, aqui, vai. E tem alguém ali? Nossa, que tipo. Cara, eu erro o botão pra falar com eles. O meu botão era em outro lugar, não vale chance. Eu tenho que mudar essas configurações. Pegar um pouco de carvão. O Keruto, você vai morrer. Você vem entrando demais aí, moço. Eu não posso perder eles, não vou ficar sozinho aqui. Tô ferrado. Peguei uma daquelas comidas do Farmer's Delight. Eu tô com um efeito de nutrição. Eu não vou perder a saturação, a não ser que seja pra regenerar a vida. Homem é brabo. Oh, maga. Oh, Cots. Caramba, pô, Keruto. Tá. Bom, já deu uma iluminada aqui. Agora bora catar um pouco de minério. Eita. Que isso? Mod de Creeper explodindo em velocidade variada. Então não dependa da sorte do escudo. Ah, não tô conseguindo trocar. Aí, galera, atenção. Se o Elcor está numa série e não morrer, não é ele. Sério isso? Eu não sei nunca que eu joguei com o Elcor. Então eu não faço ideia. Eu achei que eu ia ser a primeira a morrer. Então o Elcor morrendo já é uma vantagem pra mim. Não que seja uma vantagem pra mim. Mas que, tipo, pelo menos eu não fui a primeira a nubar. Jassara, atrás! Pagar. O rolo é o seguinte. Eu até achei aqui. O máximo de tocha que a gente conseguir. Bora ir iluminando esse lugar. Oi, gente! Me socorre! Socorro! Vem cá, Elfo! Rápido! Vai pra cá! Eu tô sem comida, gente. Vocês são bem easy alimentação. Eu tenho carne podre, só. É, tamo comendo carne podre. Filhada do Creeper. Filhada do Creeper. Cara, ainda bem que vocês tavam aqui, porque eu tava morto, viu? Então, a gente caiu lá de cima. Tá. Do nada. Vocês também caíram? Aham. Alguém me derrubou. Na real, alguém me derrubou e daí eles pularam pra me salvar. Escorregou. Minha mão escorregou. Foi mal. Escorregou. Eita, ruido. Olha ali! O túmulo do Elf. Aonde? O túmulo dele? Oh, oh! Esqueleto! Esqueleto! Será que ele tinha alguma comida? Não dá pra ver, né? Só quebrando. Não vou quebrar, não. Esqueleto matou a Muffin. Oh, meu deus! Ai! Ai, sai, 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 sai. Meu Deus! Quem que berrou? Caramba! Que pau assim? Você não viu nada. Ninguém viu nada. Eu só escutei. Que tal, Esqueleto? Carvão, queremos. Meu deus, o bicho não morre. Olha o Elf, o que que tu pôs aqui? Ai! Meu Deus do céu. Desgraça! Nas costas, cara. Puta merda. Toma cuidado porque os Creepers estão explodindo em velocidade diferente. Tô vendo. Muffin atrás! Muffin! F. A lápide. Puta merda. Eu não sei. Não ficou muito longe deles, não. Eu não sei. Eu não sei. Ela morreu no alto ainda, por cima. Como assim? Salto de qualidade. Morrendo com esse estilo. Os peopleрывinhos. Risos! Mortar vezes! Porque tá, sumiu, tá? Olha atrás, olha atrás. Deixa eu contar pra vocês que o servidor tá no easy ainda, tá? Tá tirando né? Isso aqui não tá no easy nem. Ah, em que mundo? Em que mundo é que tá no easy? Tá no easy, abre. Ah, para com isso que tá no easy, o Elfim. Essas configurações estão todas erradas, não confio nelas. Concordo contigo, amor. Porque não tem como, cara. Olha o tanto de bicho que ela tá com a gente em segundos. É que a luta tem que ir em português em Portugal, né, amor? Mano, os bichos estão muito fortes. É impossível eu estar com a vida normal. Quanto é, galera? Eles têm uma IA diferente, tá? Ah, isso não é easy. É easy, porque amanhã eles vão estar no hard, gente. Não, não, não. Meu Deus. Ah, eu vou morrer? Vou morrer? Eu vou morrer. Olha aí, galera. Ah, estão lá. Eita, gente. Falei com fome já. O que que deu? Eita. Legal é ver tu dando uns saltos a bichos de zé. Eita, tem skulk. Puta merda. Skulk, skulk, skulk. O que é que tem aqui para baixo? É chancinho, né? Pô, vocês já conseguiram quantos ferros? Eu só consegui o 2? É, eu fiz uma armadura e agora eu peguei. Mais 3. Eu não consegui nem picareta ainda. Nem eu. Eu não tenho nada. Eu também não fiz. Eu tô focando principalmente na defesa aqui. Olha, tem ferro ali. Tem ferro ali, ali. Lá em cima? Acho que não é não. Não, ali na parede. Ali na parede. É só porque eu tô com fome, eu não consigo correr, então... Eu pego. É difícil fugir com os bichos. Cuidado. Oh, Pokeruto. O que é que achas de spawnarmos um Orden e levar lá para o spawn? Bora. Seria engraçado. Oh, misericórdia. Cadê a mão? Ihhh, Pokeruto. Meu Deus do céu. Ô, Mof, tu não tem nem carne de zumbi? Não. Gente. Gente. Ó, meu Deus. Eu não consigo correr, Pokeruto. Calma. Qual é o bicho que tá chateado contigo? Os dois? Os dois. Oh, meu Deus. Eita, agora lasco. Agora lasco, ó. Oito aqui o esqueleto tá com os... Meu Deus. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Eu fico rindo esse... Deve estar mais protegido, Pokeruto. Mesmo assim, o dano do Enderman é alto. Sim, ele dá muito dano. Fica aqui na água. É porque ele tá chateado aí com o Pokeruto. Dá pra bater nele. Eu acho. Ele travou por um momento. Foi, foi, foi. É, o Enderman tá alagando demais. É, como assim, me bateram. Joguei pertinho umas carnes, hein? Boa, boa, boa. Vai ajudar. Eu, de repente, nem consigo correr. Estou pensando em fazer minha casa perto do Dracius. Ah, eu quero fazer perto do Assassin's Creed, então. Então a gente vai criar... Qual que vai ser o nome da gangue? É. Granola, vai, granola. Granola. Não, não, não. Imagina, eu tenho chapéu, tu tens uma touca e ele tem um capacete. Tem que ser algo a ver com isso. Us em capuzado. Eu vou tentar chegar neles. Gente, eu tô tentando chegar em vocês pela parede. Eu não sei onde vocês estão. É isso. Descobri os chapeleiros. Temos um nome de gangue. Olha, achei que tá. E a Sarah? Eu tenho um boné. Jassara, você apoia a legalização das skins com toquinha? Sim, eu apoio. Eu uso boné desde que eu comecei jogando mais. Você acha de criar uma gangue chamada chapeleiros? Boa. Nossa, tá dando um rollback absurdo aqui. E eu tentando chegar em vocês pela parede. Eu já quebrei, fi. Atrás, ali. Atrás, atrás. Cara, eu tô tendo rollback. Eu tô tendo rollback. Agora achei. Deu? Agora que abriu pra mim. Agora que abriu pra mim. Eu falando contigo sem apertar o botão. É, o meu acho que não vai dar pra fazer armadura completa também, não. Nem picareta, nem nada. Eu só fiz uma picareta, fiz um capacete e um escuro. É, eu tô com sapatinho, vou fazer uma picareta e vou ver o que dá pra fazer com o resto. Eu vou fazer umas calça ou uma bota. Achei mais oito. Eita! Eu vou fazer umas calça e se quiseres pode ficar com... Vou pôr a senhora aqui já. Pode ficar com o resto. Opa, pode ser. Eu já tô com o set inteiro, então... É, eu não tô... vai faltar. Eu fiz até um balde aqui. Uma paz. Mas tu achou pra caramba então, né? Sim. E ter achado um capacete aqui ajudou, né? Verdade, deu uma economizada. O que deu ali? É, o único problema é que esse capacete ele tem uma autoção de desaparecimento. Mas ele é de ferro, então... Oh my god. É, daqui a pouco eu vou de base. Eu vou ficar no horário de... em ferro. É, isso aí, isso aí. Acho que eu mandei pra controlar o melhor isso do... Será que tem spawner? Tem spawner! Tem spawner! Spawner! Let's go! Spawner! Spawner! Boa, 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 boa! Nós podemos fazer farm, certo? Não, calma aí. Eu tenho que ir lá pra cima pra nerfar primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quer te ajuda? Ah, tu tens um balde, boa. Uh, e tem spawner, que bom. Cara, pior é essa parada aqui. Ah, tem aquele mod do baú compartilhado. Não compartilhado, mas tem aquele mod dos baús separados, sabe? Ah, sim, tipo, se tu achar um baú aí... Tá, vamos lá. Oh! Simentos de tomate. Tá, ou não, calma aí. Você pegou item do Farmers? É. Eu precisava. Ai! Boqueroso, eu vou morrer. Eu tenho um coração. Vai não, vai não. Eu não consigo subir. Aqui, aqui, pega, pega, aqui. Pega aqui, rápido. Dropei, dropei. Dropei carne podre. Tá, tá, tá. Tem 10. Vou comer. Opa, opa. Tá. Eu acho que eu vou ficar no... Já que eu tô achando que eu vou ficar realmente no mod do Ars, eu já peguei um item legal, Muffin. Qual? Mostra. Poção de regeneração de mana. Oito minutos. O que eu pego não é o mesmo que aparece pra vocês, né? Não. Não. Beleza, galera. Pode ser diferente. Pode ser diferente. Eu posso pegar todas as coisas aqui. Chifre seu. Será que eu... Tem mochila? Tem backpack? Tem mochila, tem mochila. Oh, calma aí. Boa. Marca os coorden... Isso. Ah, não precisa nem salvar a coordenada. Eu tenho um waypoint. Então, exato. Salvar a coordenada, waypoint, alguma coisa. Ah, tá. Eu vou guardar também, pelo sim, pelo não, assim toda a gente tem e... É a nossa farm. De nós os três. Eu vou pôr uma na parede a dizer não... Quebrar... Por favor. É aquele bagulho. Não mexendo no spawner, tá bom. Mexer nos baús até que tá suave, porque o loot é individual. Uhum. Exato. Mas convém não quebrarem, né? Pra toda a gente puder. Uhum. Mas enfim... Se quebrar, vai falecer. Eu vou pôr aqui. Não, não achei isso. Tá aqui o placu. Acho que aqui é um belíssimo ponto pra... Eu pôs aqui já. Acho que aqui é um belíssimo ponto pra parar, né? A gente pode criar uma escada subindo pra cá. Pode ser, pode ser. A gente pode criar uma escada subindo pra cá.